Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, aquela mexidinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Ou você que tinha Obrigado.